Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos inscritos Hoje vai ser um vídeo rapidão, bora lá Então se você tá tendo problema aí com seus HDs E não quer instalar nenhum programa pra formatar A gente vem aqui, ó, gerenciamento de disco Mas a gente não vai usar o gerenciamento Ele é só pra gente ter uma visão de tudo que tá acontecendo A gente vem aqui, ó, Windows R Ele dá o executar, CMD Aí vem o primeiro comando Antes disso, curtam, se inscrevam, compartilhem 95% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas Então ajuda o bruxão, bora lá Disca parte Ele vai abrir essa outra janelinha aqui Tá, então vamos expandir E aqui a gente vai fazer Bom, eu preciso saber que disco que tem Então list, disc O disco zero a gente não vai mexer O disco zero é o disco do sistema aqui Vocês veem aqui do lado o disco zero, partição C Não mexe, a gente vai mexer no disco 1 e no disco 2 Então a gente vai selecionar um disco Na verdade a gente vai selecionar o disco 1 Disque Opa Select Disque 1 Beleza O que a gente faz agora? A gente vai formatar ele inteiro de uma vez só Se de repente não tem nada aí que você queira salvar Só vem aqui e clean Opa Escrevi errado Clean Olha o que acontece aqui Você viu? Ficou todo preto, ele se uniu de novo Cada quadradinho é uma partição Então o que a gente tem que fazer? Colocar ele online de novo O que a gente coloca aqui Para fazer ele aparecer online de novo Create Create Partition Primary Olha lá Ele colocou online Só que ele está em formato RAW Agora a gente vai ter que fazer o que? Formatar Format FS Igual Opa Igual NTFS Que é o formato Que a gente vai usar para formatar Só que se a gente fizer isso daqui Ele vai demorar muito Vai fazer aquela formatação profunda Então a gente precisa de rápido Então é Quick Olha lá Formatando Você vê que ali no canto No gerenciamento ele aparece Formatando Beleza Disque parte formatou com êxito Só que ele não apareceu na janela Só que a gente não deu Nenhuma letra para ele Então vamos dar alguma letra para ele Por exemplo Vamos dar a letra X Assign Letter Igual Vou de novo Assign Letter Igual X Já abriu aqui Disco local X Então ele está aqui Disco X Se de repente tem uma partição Num HD Que você não consegue apagar Deixa eu fazer o Não Não vou mexer aqui não Então você vai fazer o seguinte É um pouco diferente Mas O final é igual Vamos lá List Disque Vamos mostrar os discos Você vê que o asterisco Ele está no disco 1 Tá Então significa que o disco 1 É selecionado A gente vai trocar Select Disque 2 Que é o que a gente vai fazer aqui Se você não está conseguindo apagar uma partição Então você vai Vem aqui É em list Partition Para a gente ver as partições Que tem dentro do disco 1 Que a gente selecionou ali agora Disco 2 aliás Então a gente tem 3 partições Vamos conferir aqui No disco 2 Partição 1 2 E 3 Se de repente Uma dessas partições Não quiser apagar Então a gente vai fazer o seguinte Select Partition Ele selecionou a primeira partição Se de repente Não tem nada Que você queira salvar aqui Então a gente vem Delete Partition Over Caramba Já tinha ali Delete Partition Override Diz que partiu a partição Então você pode confirmar aqui Não alocado Isso já era Então a gente vem aqui Volta Aperta para cima Para você voltar No teclado Os comandos Que você já fez Então a gente vem aqui Partition 2 Partição selecionada Vem para cima De novo Delete Partition Override Vamos apagar a partição 2 Beleza Já era Aperta a setinha para cima Para voltar os comandos Select Partition 3 Delete Partition Override Pronto Então a gente excluiu todas as partições Sem choro E agora o que a gente precisa fazer Colocar o disco online de novo Na verdade ele está online aqui Mas a gente vai ter que formatar ele Então é Create Partition Primary Criar uma partição primária Isso tudo dentro do disco 2 Que foi o que a gente selecionou aqui em cima Quer ver? Aqui ó Disco 2 é o disco selecionado Então tudo que eu faço aqui é relacionado ao disco 2 Beleza Olha lá O disco 2 aqui Desceu Partição primária íntegra InRAL Não é inRAL que eu quero Eu quero em NTFS Vamos lá aqui Formate NFS igual a NTFS Quick Que é rápido Então Bora mandar formatar Aí ele aqui ó Em formatação Disque Part formatou com êxito Aqui já está beleza E o que a gente faz agora? Assign Letter Igual a Vamos colocar a letra Z Pronto Está aqui ó Letra Z Então as partições estão aqui Deixa eu abrir aqui o menu Para vocês verem Computador Está aqui ó Disco local X e Z Os dois discos que tem ali Totalmente limpos e formatados Galera Se eu ajudei vocês Um beijo no coração Tá Antes de tudo Mas se eu ajudei vocês Curta, se inscrevam Compartilhem Se vocês tiverem ideias de dicas Ou se vocês tiverem dúvidas De algumas coisas Pode mandar aí A gente de repente faz um vídeo E resolve os problemas Beleza Até a próxima Um abraço E valeu